O pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho dinheiro Sou vagabundo até o fim, enfim Elas gostam assim Assim que ela me viu, pirou Diferente de onde ela sempre mirou O mundo girou, o tabuleiro virou, toda Maria Joaquina só quer um cirilão É verdade, ela quis me escalar, mostrei habilidade, virei titular Sem ter sobrenome, sem dote, agrego muito mais valor pra ti do que seu rei do camarote Eu vim criado na rua, fico na minha, cê fica na sua Os moleque é zica, a vida é linda, os mano me conhece, as mina mais ainda O pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho dinheiro Sou vagabundo até o fim, enfim É que toda dama quer o seu vagabundo Que tem espaço, que também chegue junto Que tem o papo, proteja do perigo Que vem da rua e não tem medo do mundo Brilho do meu olhar, sincero no meu sorriso Do jeito que eu pego ela e agora ela só quer isso Bom nessa pecado e bom também na conversa Que avança o sinal, mesmo não tendo pressa Tô sempre pronto, nunca nego o fogo Se ela pensa que acabou, sapeguei de novo Me marque toda foto que ela posta Você não gosta de mim, a sua filha gosta O pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho dinheiro Sou vagabundo até o fim, enfim Elas gostam assim Vem, vem, vem É, 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 elas gostam assim É, 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 elas gostam assim É, 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 elas gostam assim Assim, entendeu? Aham